Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Zazen, uma introdução à meditação zen budista, de autoria da monja Isshin Hayvans. A monja Isshin, de origem norte-americana, mora no Brasil desde 1971. Recebeu ordenação monástica na tradição Soto-Zen de budismo, com a monja Koen. Treinou quatro anos no Japão, sob orientação de Shundo Aoyama Roshi. Atualmente é orientadora espiritual da Associação Zen Budista do Rio Grande do Sul, via Zen. Zazen. Sentar-se em Zen. Em japonês, za significa sentar-se. E Zen, o que será que significa? Chamar Zen de meditação não é uma tradução precisa, pois a palavra meditar é um verbo transitivo que requer um objeto, meditar em alguma coisa, e isto não seria Zen. Então, o que é Zen? Bom, da mesma forma que, mesmo com dez horas de explicações, não daria para lhe mostrar o que significa açúcar, enquanto que você não coloque um pouquinho de açúcar na boca para conhecer diretamente o gosto. Tentar explicar o Zen cai no mesmo problema. Então, por enquanto, vamos simplesmente dizer que o estado Zen é um estado alterado de consciência cientificamente mensurável que abre as possibilidades de um melhor autoconhecimento, um crescente estado de paz e tranquilidade e a capacidade de estar presente no aqui e agora, neste exato momento da vida. A prática de Zazen, sentar-se em Zen, pode ser desenvolvido a um nível meramente técnica, como uma ferramenta auxiliar para melhorar a saúde física, emocional, mental. Pode ser praticado como um caminho espiritual, para aprofundar a sua espiritualidade e religiosidade, independente de seu credo religioso. Ou, pode fazer parte de um caminho religioso, por exemplo, o Zen Budismo, com os ensinamentos, preceitos e diversas práticas que fazem parte do caminho do meio do Budismo. Então, a orientação básica de como fazer o Zazen é o mesmo, independente do nível de prática que você pretende desenvolver. Então, vamos lá! Agora, seguem as orientações básicas para o Zazen, como é ensinado por principiantes na tradição Sotosen japonês. Para medir o tempo do seu Zazen, o método mais simples é colocar um relógio dentro do seu campo de visão e olhar para ele periodicamente durante o Zazen. Mas, pelo outro lado, você pode, se quiser, usar um CD de Zazen para ajudar a medir o tempo sem que você tenha que se preocupar com o relógio. Ou, você pode ajustar um telefone celular para vibrar no alarme silencioso e usar o celular como despertador. O som estridente e um tanto urgente dos despertadores e timers comuns não é recomendável, pois interrompe o estado de tranquilidade da meditação com quase susto. Uma chamada ação, um tanto gritante, que pode praticamente anular os benefícios físicos da meditação. Se não tiver outra opção, então enrole o despertador ou o timer numa toalha para suavizar o som e faça o compromisso consigo mesmo de deixá-lo tocando sozinho, enquanto que você termina o seu Zazen com tranquilidade. Escolhe um lugar razoavelmente tranquilo, desligue o celular, deixe o telefone na secretária eletrônica, combine com as pessoas que moram com você para que elas não te interrompam e façam um acordo com você mesmo de que esse tempo de meditação é um tempo seu, somente seu. Mesmo que você esteja fazendo o Zazen junto com mais alguém, ainda é um tempo seu. E o mundo pode esperar alguns minutos. Vista roupas confortáveis, folgadas, que não prendem nem o corpo nem a respiração. Se necessário, solte o cinto e desabotoe um ou dois botões. Tire os sapatos. Você pode fazer Zazen sentado no chão, de pernas cruzadas, sentando em cima de uma almofada arredondada tradicional, chamado de Zafu, ou sentado em cima de algo como um travesseiro ou um cobertor dobrado, uma almofada do sofá. Você pode sentar em um banquinho de meditação ou pode sentar em uma cadeira. De preferência, uma cadeira reta. A escolha é sua, de acordo com o seu corpo e a flexibilidade do seu corpo. É importante não sentar diretamente no chão frio. Ou, se você quiser sentar em uma cadeira, é importante que você não coloque os pés diretamente no chão frio. Um tapete pode ser o suficiente para evitar qualquer tipo de friagem. Se você pretende sentar em uma cadeira, senta-se mais para frente no assento. E, se possível, sem encostar no espaldar da cadeira. Às vezes, problemas de coluna obrigam as pessoas a se sentar descansando às costas no espaldar da cadeira. Mas, dentro do possível, procure evitar isto. Busque uma posição onde você pode estar com os pés plantados firmemente no chão e as coxas bem paralelos com o chão. Se você escolher sentar no chão, usando um zafu ou outro tipo de assento, senta-se mais ou menos uma terceira parte da frente do zafu. A ideia é de elevar os quadris alguns centímetros em relação aos joelhos. A altura ideal varia de pessoa para pessoa. Então, experimente até encontrar a altura mais confortável para você. Cruze as pernas de acordo com as suas possibilidades. Não force, não force demais. A posição mais estável de todos, das pernas cruzadas, é a posição de lótus completo, com o pé direito sobre a coxa esquerda e o pé esquerdo sobre a coxa direita. Mas isto, esta posição, poucas pessoas conseguem fazer. Depois, temos a posição de meio-lótus, com um pé sobre a coxa oposta e o outro pé descansando no chão. Também temos a posição permaneza, em que as panturilhas descansam no chão à sua frente, paralelas uma à outra e não realmente cruzados. Dentro do possível, evite a posição de alfaiate, com as panturilhas cruzadas, os dois pés no chão e os joelhos erguidos no ar. Quanto mais puder, deixe os joelhos descansarem no chão. Uma vez sentado e ajustados as pernas, balance o corpo de um lado para o outro, de frente para trás, como um pêndulo. E aos poucos, vai diminuindo este movimento até encontrar o seu eixo. Existe um certo encaixe natural das vértebras da coluna. Procure descobrir este encaixe. Estique a coluna, sem deixar que fique rígido. Alongue o pescoço, como se tivesse um cordão puxando o topo da cabeça em direção ao céu. Mas solte os ombros. Traga o queixo levemente para dentro, na direção do peito. As orelhas devem formar uma linha vertical com os ombros, vistos de perfil, e o nariz deve ficar em linha com o umbigo. Mantenha a boca levemente fechada e coloque a língua levemente tocando o seu da boca, atrás das dentes, a não ser que você esteja com congestão nasal e dificuldade de respirar pelo nariz. Em seguida, coloque as mãos na posição que chamamos de mudra cósmica, com a mão direita, descansando no colo, com a palma para cima. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!